O que é o Boletim Corona? A audiência de programas dedicada à 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Até amanhã, durante uma hora, vamos conversar com vários convidados a partir do tema central, Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. No mundo afora, cientistas correm contra o tempo por um medicamento eficaz ou uma vacina contra o novo coronavírus. A meta é vencer os agravos que o vírus pode causar no organismo humano. No entanto, conter os impactos da Covid-19 na vida da população do planeta vai além do aspecto biológico. Exige também, entre outros desafios, superar desigualdades sociais acentuadas pela pandemia. O novo coronavírus ataca sem distinção, porém aqueles com mais dificuldades de cumprir as recomendações das autoridades de saúde ficam mais expostos aos riscos da transmissão. Em 10 milhões de domicílios no país, por exemplo, não há água encanada para lavar as mãos. E aproximadamente 100 milhões de brasileiros vivem sem esgoto tratado. Dados do IBGE que revelam a dura realidade da falta de saneamento básico no país. As disparidades das condições de vida e das desigualdades em saúde no tempo de pandemia é o nosso tema de hoje. A questão é por que os vulneráveis sofrem mais. Para falar sobre isso, convidamos Romulo Paz de Souza, pesquisador sênior da Fiocruz Minas, Maurício Lima Barreto, pesquisador da Fiocruz Bahia e coordenador do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, e Paulo Bus, coordenador do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz. E você que nos acompanha já pode participar, mande suas perguntas e comentários. Olá, sejam bem-vindos os nossos convidados, aquele acenozinho de boas-vindas. Olá, tudo bem? Isso aí. Vamos começar então com o doutor Romulo, trazendo para a gente os apontamentos dessa consequência da pandemia na vida da população do planeta. As consequências principais para os mais vulneráveis do planeta. Olá, Neide, olá, Maurício, Paulo. A pandemia, ela atingiu todo o planeta e ela agravou determinadas tendências que já tínhamos em relação à redução do mercado de trabalho. Ela aprofundou situações de pobreza em vários lugares do mundo, porque aconteceu um aumento do desemprego, uma destruição mesmo de empregos, alguns empregos possivelmente não retornarão, e também reduziu a renda média das famílias. Então, dessa forma, a pandemia teve um efeito não apenas sanitário, mas um efeito social grave. O que acontece, aliás, em fenômenos dessa natureza? As epidemias, elas provocam, além da doença, além da morte, elas provocam o desemprego, elas provocam e acentuam a pobreza. E aí, a gente passa logo aqui para o doutor Maurício trazer para a gente qual é o dado mais alarmante nesse contexto que o senhor considera. Bem, o dado, são vários dados alarmantes, né? Um dado alarmante é o número global de casos, né? Os milhões e milhões de casos que já foram registrados até o momento, né? E a chegada, né? Em termos próximos aí de um milhão de óbitos no mundo inteiro, né? Com alguns países, o Brasil já ultrapassa 150 mil óbitos pelo Covid. Então, esses são números que realmente ultrapassam as expectativas de uma doença, né? Que tivesse, fosse uma simples gripe ou uma epidemia sem maiores consequências e mostra que o Covid é realmente um problema sério que a humanidade enfrenta, né? E vis-à-vis que esses números ainda não acabaram, né? Essa aqui é a grande preocupação, né? Não é somente os números atuais, é que esses números ainda estão dinamicamente aumentando, né? Em alguns locais, inclusive, a nível exponencial. A gente tem visto recentemente, né? Na Europa, depois de um período de redução, de bastante redução, né? Você vê agora um novo repique da epidemia em vários países, né? Na Reino Unido, na França, na Suíça, em Portugal, né? Um repique. E esse repique de casos, né? E aumentando também a procura de civil saúde, casos severos que precisam de UTIs e mortes. E aí, a gente tem, né, esse caso. O doutor Romulo trouxe pra gente, né? O apontamento da questão de renda, da questão da pobreza. O doutor Maurício traz pra gente essa questão dos números, né? Tantas vidas perdidas. E aí, doutor Paulo Busco, como é que o Brasil se posiciona diante de um cenário internacional? Somos um país mais socialmente afetados pela pandemia? Na realidade, o Brasil se posiciona muito mal, né? Existem notícias em todos os jornais do mundo, dando conta do bate-cabeça que o Brasil, politicamente e tecnicamente, apresenta desde o início da pandemia. Quer dizer, foi um dos poucos países do mundo que mudou três vezes o ministro, né? E nesse momento, depois teve todas as questões relativas a uso ou não uso, a hidroxicloroquina, um medicamento sabidamente ineficaz, comprovadamente ineficaz. E agora o bate-cabeça com relação à vacina. Eu acho que nós estamos muito mal na foto, né? E, por outro lado, enfrentando também uma visão muito diferente da tradicional e bela visão de cooperação internacional, de relações exteriores, de política externa do Brasil. O Brasil sempre foi fundamental para construir consensos em termos globais e, particularmente, na saúde, só lembrar, o Brasil liderou na OMS o tratado contra o tabaco, que foi uma marca, marca na história da saúde pública mundial, liderado pelo Brasil, né? E agora nós não conseguimos sequer nos colocarmos bem na América Latina. A América Latina está com o seu plurilateralismo destroçado, graças, inclusive, à liquidação da Unasul, que foi feita no ano passado. Então, do ponto de vista internacional, nós vamos mal, muito mal. E a expectativa sempre é de que se melhore, né? E agora nós temos essa competição ideológica, política pela vacina, não pode ser a chinesa. Por que não? Então, eu vejo com muito pesar, sabe, a postura brasileira na sua política externa. E, doutor Romulo, traz para a gente, então, sobre essa explicação, né, do afetamento que a pandemia causa nas economias, na sociedade, na cultura de países pobres e ricos. Quais são os desafios? Os desafios, eles dependem da forma com que a economia se organiza em cada país. Países que são mais vinculados a uma atividade de serviços são muito mais afetados. Nós observamos, por exemplo, no caso do Brasil e do mundo, a cultura, as atividades de entretenimento, a gastronomia, a atividade turística foram profundamente impactadas pela pandemia. Outras atividades econômicas foram menos afetadas, por exemplo, a agricultura. E mesmo a indústria, ela no mundo todo foi muito impactada em abril e maio, mas depois ela retomou o seu nível de atividade e hoje ele já se aproxima muito do que estava no período antes da pandemia. Veja que uma forma de medir isso é a emissão de gás carbônico. A emissão de gás carbônico, por exemplo, nos países europeus, já está hoje próxima do que estava antes da pandemia. Indicando duas coisas, uma notícia boa e uma notícia ruim. Uma notícia boa é que a atividade econômica voltou, digamos assim, a rodar. Uma notícia ruim é que nós não aprendemos a produzir uma energia de uma forma mais sustentável, ou seja, uma energia mais limpa. Então, as cidades brasileiras, aquelas que são mais vinculadas à atividade e serviços, e que são muitas, elas são impactadas profundamente pela pandemia. Agora, é importante que nós também utilizemos esse momento de crise, ou de crises sobrepostas, se quisermos assim definir, para melhorar algumas coisas. É possível, é possível ser criativo, é possível organizar melhor várias ofertas. Infelizmente, como o Paulo citou há pouco, nós não temos tido a competência de utilizar, inclusive, mobilizar aquilo que melhor sabemos fazer. Se tivéssemos feito, estaremos numa condição muito melhor do que estamos hoje. E aí, a gente caminha um pouquinho aqui com o doutor Maurício, trazendo para a gente nessas explicações em relação ao avanço da pobreza. A gente tem um dado do Banco Mundial que diz que a pobreza vai avançar aí pela primeira vez depois de 20 anos. Quais são os reflexos disso para a nossa realidade aqui no país? Bem, reparei, a pandemia, ela trouxe uma desorganização da vida econômica. Aqui, ninguém é... Eu não sou especialista no campo social, mas isso é muito claro. Ela trouxe impactos imensos na vida da sociedade, de todas as sociedades, inclusive do Brasil. Ela foi muito dependente de intervenções, quer dizer, a capacidade do governo de apoiar ou não as populações que foram atingidas teve uma importância muito grande em manter as condições de vida dessa população durante o período da pandemia. Aqui, nós tivemos, no início, um auxílio emergencial, que foi muito importante para manter toda a atividade econômica, social e a vida das pessoas, mas ninguém sabe até quando esse auxílio vai ser mantido, já que nós não temos perspectiva da epidemia em se encerrar amanhã. Então, essa é uma imensa preocupação, os efeitos de médio e longo prazo sobre a economia, sobre a sociedade. Tem efeitos extremamente danosos sobre a vida social, todo o conjunto de relações e o conjunto de entrelaçamento das pessoas que está extremamente desgastado. tem já bastante evidência dos efeitos disso na saúde mental, tem muito já material saindo e sendo organizado, mostrando os efeitos da prolongação da epidemia na vida e na saúde mental das pessoas. Então, é um conjunto de distúrbios que precisa ser analisados, processados e que se busque soluções integradas para esses problemas, para que se reduza os efeitos potenciais que ela tem. Nesse conjunto que o senhor fala, que o senhor traz para a gente, distúrbios, alguma estatística que preocupa mais? Não, mas já tem muita evidência de que, porque esses grupos mais atingidos, apesar de nós termos uma doença respiratória, que é uma doença que se transmite pelo ar, o Covid é uma doença de transmissão respiratória, ela parece aparentemente uma doença democrática, mas ela atinge diferentemente diferentes grupos, mesmo sendo uma doença respiratória, já se viu e já tem evidências que ela atinge diferentes grupos de ansiedade. Ou seja, ela tem diferentes níveis de transmissão em diferentes grupos, pessoas morando em habitações muito apinhadas, as pessoas vivendo nas chamadas habitações subnormais ou nas grandes favelas das nossas cidades, eles têm maiores, a doença tem muito mais facilidade de transmissão, tem certos grupos que estão sendo extremamente expostos à doença, um desses principais são os trabalhadores de saúde, mas outros grupos também que são muito expostos por suas atividades, eles não podem deixar de ser, já morreram no Brasil alguns milhares de enfermeiras, algumas centenas de médicos já perderam a vida pelo efeito da Covid. Tem grupos que são mais vulneráveis, então nós temos grupos com um grau maior de vulnerabilidade, já se tem claro que portadores de certas doenças crônicas, hipertensão, obesidade, doenças cardiovasculares crônicas, eles têm maior vulnerabilidade à doença, e essas doenças crônicas estão associadas com pobreza, baixa educação, uma série de fatores que se entrelaçam, então não é só a maior carga de doença, mas a maior carga de doenças crônicas está associada a determinados grupos sociais, isso já se sabia de antes da epidemia, então na medida em que esses grupos são mais vulneráveis, tem maior vulnerabilidade à evolução da doença, esses grupos também estão nos grupos socialmente mais vulneráveis da sociedade, então é um entrelaçamento de fatores que eu acho que preocupa e que ganha dimensões universais, não é uma coisa só brasileira, é uma coisa universal, os grupos menos privilegiados de maior parte das sociedades estão sendo mais duramente atingidos e afetados pela pandemia. E quanto a isso, tem uma questão que a gente está recebendo aqui da nossa audiência, obrigada a você que está aí participando, e ela pergunta, ela está falando aqui sobre a África, sobre a questão até dessa disparidade, das dificuldades, eu repasso essa pergunta para o doutor Paulo Bus, ela quer saber se o continente africano com tantos abismos sociais não foi brutamente atingido pela Covid, ela quer saber por quê, qual é a explicação disso? Deixa eu falar um instantinho antes sobre o que o Maurício falou também, ele tem, inclusive, os melhores dados talvez do Brasil no centro que ele gerencia, digamos, com alta competência técnica, mas eu queria lembrar, apenas para agregar um pouquinho, quer dizer, nós tivemos cerca de 107 milhões de brasileiros solicitaram o auxílio emergencial, quer dizer, quem são esses brasileiros? Esses brasileiros são os esquecidos, são esses vulneráveis, são os invisíveis que se tornaram visíveis, claro, não todos, porque tem também os corruptos que pediram e corruptamente levaram e não devolveram o dinheiro, a gente sabe que grupos são esses, mas de qualquer maneira, só que quem não sabe é a polícia. Agora, a verdade é que essa grande demanda pelo auxílio emergencial e sessenta e tantos milhões de pessoas receberam, mostra que nós vivíamos uma situação latente de pobreza. Quando a gente olha a América Latina, desde 2017, nós tivemos uma inflexão para cima da curva de pobreza, quer dizer, a crise estava latente, a Covid-19, ela aprofundou essa crise, a taxa de desemprego está 44% mais alta hoje do que estava em maio deste ano, segundo o IPEA. A letalidade é muito maior entre negros do que em brancos, é coisa de 48% a 31%, por exemplo, das pessoas brancas e negras, a letalidade, ou seja, as pessoas que morrem após adquirirem a doença, e entre os indígenas, dependendo da faixa etária, você tem a taxa até 150% mais elevada do que as dos não indígenas. No Rio, aqueles bairros que têm uma maior concentração de favela, têm uma letalidade muito maior, dobro do que aqueles que são chamados sem favela. Então, a gente tem milhões de informações e centenas, dezenas de dados mostrando o quanto essa pandemia atinge particularmente os mais vulneráveis, faz mais famílias sofrerem, mais gente morrer entre negros, pobres, obviamente, e tem até uma certa associação na população indígena, nos favelados, nas populações que vivem em favelas. Então, essa é a face brutal dessa pandemia, e ela simplesmente desnudou o que é brutal na sociedade brasileira, que é uma imensa desigualdade. Hoje, nos jornais, está escrito o seguinte, a riqueza no Brasil se concentrou desde a pandemia. Nós aumentamos o número de ricos no Brasil, é um escândalo isso. Então, nós vemos que a pandemia simplesmente mostrou as vísceras desse país tão desigual, tão brutal e com tão pouca resposta organizada, de fato, para reduzir essas desigualdades, porque o auxílio emergencial vai acabar. E nós temos que não podemos voltar ao normal, ao antigo normal. Nós temos que mudar esse antigo normal, fazer um outro normal em que a desigualdade seja inaceitável, em que as queimadas, a destruição do planeta, a destruição das nossas florestas, que trazem consequências enormes depois, não só para as futuras gerações, mas para as nossas gerações. Quer dizer, tem que haver uma mudança muito grande nas políticas. Nós precisamos de todos os homens e mulheres de bem desse país lutando por isso. A África, com sua vez, não explodiu por várias razões. A primeira é porque ela é um continente com baixa relação internacional, digamos assim. O número de voos, o número de viajantes para a África é tão pobre, as pessoas não vão para lá. Então, tem um turismo enorme. O fluxo da aviação comercial é muito, sempre foi, mostrou que isso é um fato, essa mobilidade das pessoas contaminadas indo para uma outra região. Por outro lado, é uma população jovem. Aí o Maurício pode me ajudar. E o Rômulo, num aspecto, o Maurício no outro. Parece que a pandemia não fez o estrago, até agora não fez o estrago na África, maior do que está fazendo, porque é uma população mais jovem. Então, obviamente, nós sabemos que a maior parte dos óbitos se dá entre os idosos. Quer dizer, mais de 75% dos óbitos no Brasil, ela ocorre nos idosos, nas pessoas com mais de 65, 70 anos. Quer dizer, é óbvio que tem essa relação. E a África, por outro lado, vamos dizer assim, o baixo grau de relação da África com o mundo, com os demais continentes, dado que ela não é importante economicamente, a não ser algumas formas de exploração, ou extrativismo em algum sentido. Então, a gente consegue explicar, apresada a audiência, a senhora que nos fez a pergunta, que fez a pergunta ao programa. É por isso, existem várias explicações de caráter demográfico, epidemiológico, e outras explicações de caráter social e econômico. Outras explicações também, que estão nos pedindo, nos pedindo aqui na nossa audiência, da nossa audiência, é sobre justamente essa questão que o senhor colocou agora, doutor Paulo Bus, de uma forma muito ampla, puxando um pouco para a nossa realidade aqui das comunidades, principalmente do Rio de Janeiro. A Débora, ela quer saber por que a gente não tem um pico de transmissão de Covid-19 nas comunidades de baixa renda. Doutor Romulo, pode nos ajudar a entender isso? Sim. Eu queria retomar um pouco essa questão do nível de pobreza do Brasil. Quer dizer, essa estatística que se referia a pouco, creio que seja um estudo do Banco Mundial, que estima que a extrema pobreza no Brasil saltará, em relação ao ano passado, de 5% para 9,1% e a pobreza de 20% para 26,5%. O ponto de corte do Banco Mundial é alto, ele é diferente do que a gente usa, por exemplo, no caso do Bolsa Família. Então, esses milhões de novos extremamente pobres e novos pobres, eles aprofundam já uma pobreza estrutural ampla que nós temos no Brasil. Isso em função, obviamente, tanto do desemprego quanto da queda da renda, porque, como Maurício citou há pouco, o auxílio emergencial, ele já está hoje pela metade, e há um vácuo sobre como este assunto será tratado no ano que vem. Então, é possível que nós enfrentemos uma pobreza que, na verdade, ela destrói aquilo que nós acumulamos há 20 anos no Brasil em termos de redução de pobreza. Isso é uma coisa muito importante, muito grave. O Brasil, a distribuição da pandemia se deu de forma desigual. Como nós temos uma população muito grande num território espalhado, então nós tivemos, na verdade, aumentos do número de casos acontecendo em tempos diversos, alguns mais precocemente, outros mais tardiamente. E como nós não tivemos competência, na verdade, de ter um isolamento social efetivo que reduzisse a circulação do vírus, então isso permitiu com que a doença continuasse se espalhando para o Brasil e mantesse níveis altos de transmissão da doença. Nós melhoramos em relação à questão do número de óbitos porque houve um domínio maior dos protocolos médicos para o tratamento da doença, mas a doença continua em níveis muito altos, o que nos coloca sob um risco de não ter completado a primeira onda e já enfrentarmos uma segunda onda. Isso é uma perspectiva muito ruim para nós. Só para concluir, em relação à África, só um comentário rápido. O que o Paulo falou é muito próprio do que se imagina no momento. Nós temos uma população muito jovem, o continente mais jovem do mundo é o continente africano, que ainda mantém, inclusive, taxas de fecundidade muito altas. Então, portanto, a manifestação do vírus na população mais jovem, tanto em relação aos sintomas, quanto em relação às formas mais graves, é mais raro, como nós sabemos, e também baixa testagem. É um problema muito grave na África, tanto a ausência de acesso aos serviços de saúde, mas também dificuldades de acesso. Nos 55 países, é claro, existem exceções, como Ismaurício, Seychelles, onde são países com nível de renda, inclusive, alto. Mas, no geral, nos países subsaarianos, com raras exceções, há um déficit muito grande em termos de estrutura de atenção à saúde, que dificulta que as pessoas tenham acesso ao diagnóstico e, portanto, a pandemia ocorre no continente, mas de uma forma mais silenciosa. Maravilha. Ok. A gente agora pula para o doutor Rômulo, perdão, Maurício, para falar para a gente desse debate que acontece no mundo, um debate universal sobre a renda, uma renda universal, uma renda para a população sobreviver, passar por essa fase. Como é que esse debate universal pode se concretizar em medidas, em ações, em iniciativas, em mudança aqui para o nosso país, para a gente diminuir as desigualdades? Rapaz, essa ideia da renda universal, o Rômulo talvez é mais especialista nisso, depois ele pode comentar sobre isso, mas a ideia da renda universal é uma ideia que já vem há muitos anos se discutindo em muitos países, não é um problema que surgiu com o Covid, que seria, vis-à-vis, os acontecimentos recentes nas cidades humanas, o processo intenso de automação, a necessidade de menos cargas de mão de obra, seria a ideia de que o Estado transferisse recursos para as pessoas e com isso reduzisse a necessidade de mecanismos tradicionais, de você ter sua renda, trabalho e coisas desse tipo. E um pouco isso é feito nos chamados programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, mas que esses programas são focados em grupos muito pobres da população. A ideia da renda universal seria a ideia de uma distribuição mais igualitária para todos de uma renda mínima. Isso, inclusive, vem sendo experimentado, tem já alguns experimentos no mundo sobre isso, mas, evidentemente, não é de fácil implementação, existem muitas controvérsias sobre a implementação. E um dos aspectos que eu queria colocar é, em alguns locais e alguns dos que refletem e que sugerem isso, vem associado com um descompromisso do Estado com uma série de serviços fundamentais para a sociedade. Quer dizer, transferiria também para os indivíduos uma série de responsabilidades que são de responsabilidade do Estado. E a gente vê, quer dizer, que a gente vive num momento complicadíssimo sobre isso. A responsabilidade do Estado na prestar serviços, alguns serviços fundamentais à sociedade, principalmente no campo da saúde, no campo da educação, no campo da segurança, isso é um debate grande e alguns Estados vêm reduzindo sua participação nessas funções fundamentais. Então, o debate sobre renda mínima ele se situa nesse contexto e, claro, tem aspectos positivos disso, mas tem aspectos negativos disso. Mas eu passaria aí para Rômulo, que Rômulo é muito mais especialista, vem estudando essa questão com mais afinco. Eu nem me aviso, estou na frente do Rômulo. Pois é, eu ia até justamente passar essa pergunta para o doutor Rômulo, mas aí acabei chamando o doutor Maurício e essa pergunta realmente era para ele. Para o senhor, eu quero saber sobre a questão do isolamento social e os pontos econômicos em relação a isso. Mas vamos lá, ao complementar aí, doutor Rômulo, essa questão. A grande questão é o que acontece depois do auxílio emergencial se encerrar. Então, há um vácuo, como eu falei, em relação à proteção social. A alternativa que nós temos, e nós temos um dos programas mais competentes do mundo em relação dentro da proteção social, que é o Bolsa Família. Uma alternativa mais simples, mais prática e conhecida é alterar a linha de ingresso no programa, ampliar o valor do benefício e, dessa forma, portanto, aumentar a capacidade de proteção que o programa já tem. A grande vantagem é que nós temos um bom programa, um programa robusto, respeitado no mundo inteiro e devidamente avaliado. Isto tem uma vantagem, porque nós vamos ter um desafio muito grande, que vai ser a dívida pública, que se estima que ficará em termos de 102% do PIB. Então, nós vamos ter dificuldade de investir em política social. Esse é um caminho mais rápido, porque as outras implicam num debate no Congresso, alteração da legislação e em uma negociação muito complexa com os estados e, obviamente, com os interessados em relação a isso. Um outro tipo de programa, seja a renda universal, seja qualquer outro tipo de programa novo, ele corre o risco de nós perdermos aquilo que nós sabemos fazer e investirmos numa coisa que conhecemos pouco, que já é pouco estudada, obviamente, porque partiremos do zero nesse sentido e corremos o risco de promover uma desproteção em função disso, apesar do investimento alto. E aí a gente já já volta, doutor Maurício, para o senhor falar da questão do isolamento e as questões econômicas, mas a gente agora vai para o doutor Paulo Bus para trazer para a gente que entre tantos desafios e avanços no combate à Covid-19, a gente tem aí um elemento crucial que é o SUS. O que o SUS representa hoje para a população brasileira é na questão da pandemia. O senhor está me ouvindo? Olha, eu acho que o SUS, merecidamente, era uma das coisas invisíveis, pelo menos para a elite desse país. E o que a pandemia fez foi desnudar, digamos, essa ignorância, principalmente das elites, com relação ao sistema único de saúde. Porque o que o SUS mostrou é a valentia, a robustez do sistema como tal e a valentia dos profissionais de saúde. Para usar duas palavras, de um mundo que pouco se tem dito. Ou seja, os aplausos que foram dados e que continuam sendo dados ao final de tarde, nos edifícios, nas favelas, é quando o Bahia, como quando o Bahia ganha, Maurício, ou quando o Inter de Porto Alegre ganha, ou quando o Flamengo ganha, ou quando o Atlético ganha, embora o Romulo, eu acho que é cruzeirense. Ou seja, a população brasileira reconheceu a existência do SUS e a elite também reconheceu. Eu acho que esse é o diferencial. O SUS é um sistema robusto, ele é um sistema gratuito, universal, amplo, ele permite que as pessoas levem um bebê para tomar uma vacina e fazer a primeira consulta no programa de saúde da família e permite que o vovô faça um transplante cardíaco em um dos melhores hospitais do mundo. Então, esse sistema único, universal, gratuito, ele não é equitativo, essa é verdade, precisa ser mais equitativo. Ou seja, ele é universal sem ser equitativo, isso nós temos que ainda... Ou seja, ele mostrou a sua robustez e também mostrou as suas falhas. Assim é a vida, assim é quando tanto nós descobrimos e conhecemos pessoas ou situações. Agora, o que aconteceu, o que eu acho extremamente positivo, é que se demonstrou a importância de termos um sistema de saúde, a importância do acesso que esse sistema permitiu e permite, e se tudo correr bem, permitirá, ainda que nós tenhamos, digamos, um desmonte, de certa maneira, da gestão do Ministério da Saúde, isso também é algo preocupante, mas que nós esperamos que seja finalmente também superado esse desmonte, para que o Ministério da Saúde, que é a autoridade reitora do sistema, junto com as secretarias estaduais e municipais, retome, porque nós, como o Rômulo falou, o próprio Maurício também já mencionou, nós estamos fazendo o represamento de muitos problemas, entende? a gente está com problemas na vacinação de rotina, que não se conseguiu cumprir, nós estamos com problemas nas mamografias, no diagnóstico do câncer de mama, nos tratamentos cirúrgicos, etc, etc. Então, esse sistema, ele continuará estressado, como ele ficou no pico da pandemia, mas que nós precisamos reconhecer, a sociedade brasileira já reconheceu, é o orgulho de ter um sistema único de saúde, como nós temos. Maravilha. Então, agora a gente passa aqui para o doutor Maurício explicar para a gente sobre essa questão do isolamento social, há muitas divergências, e aí qual é a posição que a gente pode ter dessa questão em relação aos impactos econômicos, que é um dos grandes argumentos? O distanciamento social, eu prefiro usar o distanciamento físico, é uma medida heróica nessa epidemia e necessária, não há nenhuma dúvida de que ela é necessária em determinados momentos da pandemia. É uma doença que ela se transmite por via respiratória, e a única forma que você tem de reduzir a transmissão dela é você, tipo, congelar as pessoas, é você parar as pessoas de se contactarem. Então, essa é a única alternativa clara e que se mostrou eficiente disso. Então, isso não há dúvida, há um certo debate sobre uma série de coisas, outros tipos de isolamento, outro tipo de tal, mas o isolamento social é a medida que pode fazer com que a pandemia se reduza e é necessária em determinados momentos. É lógico que o quanto tempo esse isolamento vai durar e como você pode reduzir esse nível de isolamento e dosar esse nível de isolamento, isso são problemas que têm que ser extremamente bem gerenciados dentro de cada sociedade. Esse, eu acho, que é o grande problema de cada uma das diferenças e da capacidade de controlar a pandemia. É a forma com que cada sociedade gestionou esse processo. E associado a isso são as medidas que se tomam. Porque é uma doença de transmissão em que um grupo de pessoas doentes e um grupo de pessoas não doentes, não doentes, eu posso estar infectado, não estar doente e eu estar transmitindo a doença. Então, um grupo de pessoas doentes e não doentes estão transmitindo e você quer congelar aquela infecção ou reduzir a carga de transmissão. Nós associamos a isso a questão do uso das máscaras e uma questão central é a capacidade de você testar e identificar indivíduos precocemente infectados. Essa é outra questão que a gente tem discutido pouco na sociedade brasileira, mas que isso é central no controle da pandemia. É você ter uma capacidade de você testar rotineiramente as pessoas para que você possa identificar pessoas que são infectadas, principalmente as pessoas infectadas e que não estão doentes. Porque esses é o grande, o indivíduo pode estar se interagindo com outros grupos e transmitindo a doença. Isso não é uma coisa que só ocorre aqui ou ali. Recentemente você conhece a questão da Casa Branca em que o presidente dos Estados Unidos e um grupo de pessoas da mais alta poder nos Estados Unidos, senadores, juízes e tal, teve um surto, literalmente um surto dentro da Casa Branca, o que foi provocado por um encontro na Casa Branca por ter pessoas infectadas que contaminaram rapidamente. Então, essa capacidade de gestionar esse processo é que é central nessa epidemia e que às vezes em algumas sociedades se deu de forma eficiente, você vê a epidemia se comportou muito bem em países asiáticos, alguns países asiáticos, a Coreia, o Japão, porque usaram a Nova Zelândia, usaram com bastante cautela e com bastante gestão e coordenação os diversos recursos tecnológicos, científicos, políticos para administrar o processo da pandemia e sociedades em que isso, como a nossa, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, em que isso é feito e algumas delas sociedades muito ricas como os Estados Unidos e a Inglaterra e que a epidemia está fora de controle por uma incapacidade de gestão do processo, de todo o processo e de coordenar os esforços e os recursos existentes. Doutor Maurício, a gente até recebeu aqui da nossa audiência uma pergunta exclusivamente para o senhor sobre a questão da eficácia da vacina. A pergunta é da Marcela. Olá, Marcela. obrigada aí pela sua participação. Ela diz que trabalha aqui na Fiocruz, que é profissional de saúde e gostaria de ouvir sobre a sua opinião sobre essa vacina. Primeiro, não é só uma vacina, tem duzentas e tantas vacinas em desenvolvimento, dos quais umas quarentas estão em testes já em seres humanos e há umas dez estão em testes clínicos avançados. Há uma grande expectativa nessa vacina. É lógico, todos nós estamos cruzando os dedos que essa vacina chegue o mais rápido possível. Agora, primeiro, tem uma série de questões. Nunca se experimentou na humanidade desenvolver uma vacina com tal velocidade. Normalmente, uma vacina é um processo que leva alguns anos em desenvolvimento. uma vacina pode falhar, ela pode, porque mesmo a vacina na fase 3, na fase final de testes, ela pode falhar. Isso aconteceu em vários casos humanos, reais, de vacinas que falharam na fase 3. A vacina pode ter efeitos imprevistos em algum momento e as questões de segurança dela porem risco a possibilidade de sua utilização. mas, como tem várias opções, qualquer pessoa sensata acredita que algumas delas vão ter sucesso. Só que esse sucesso também não vai ser absoluto, não se espera isso de especialistas diversos que a primeira geração de vacinas tem uma eficácia fantástica. Se esperam eficácias mais modestas. Então, nós não vamos ter uma vacina igual a que nós temos para o sarampo que tem 95% de eficácia. Possivelmente, as eficácias serão mais modestas. E depois vem toda uma questão de logística, de estrutura de cada sociedade, de produção e de logística como vai se dar o processo de gestão da vacina dentro de casa sociedade. Porque você imaginar, quer dizer, vacinar milhões de pessoas num razoável espaço de tempo com a vacina que possivelmente vai ser duas doses. Então, não é uma tarefa fácil. Infelizmente, como o Paulo tem, nós temos o SUS e o SUS vai ter que ser ao esteio desse processo. É só uma estrutura do tamanho do SUS, de uma infiltração do SUS, de um programa nacional de imunização extremamente bem consolidado como o nosso. espaço, eu acho que toda essa experiência tem que ser usada e refinada para que isso possa ocorrer com a maior temporalidade possível e que, num tempo razoável, grande parte da população possa ser beneficiada por essa tecnologia. Eu queria fazer só um comentário sobre o que o Maurício acaba de dizer só para você ter uma ideia. A Fiocruz está preparando na Universidade Aberta do SUS, que é, enfim, que está localizada em Brasília, coordenação da Fabiana, nossa diretora lá, Francisco Campos, eles vão começar a fazer um curso aberto, curto, para todos os atuais e experientes vacinadores do SUS sobre sala de imunização para a Covid-19, ou seja, eles já estão se preparando, o SUS já está se preparando para treinar como é que vai ter que ser proteção, não sei o quê, ou seja, mostrando que esse SUS é de respeito e que o Programa Nacional de Imunização também. Então, eu diria à pessoa que fez a pergunta, fique tranquila nesse sentido, como o Maurício disse, com todas as questões sobre eficácia, teramos ou não teremos mais de 50%, ela vai dar proteção por longo tempo ou não, isso tudo ainda se gerar ao final da fase 3 dessas vacinas que estão aí, mas o SUS está se preparando para imunizar os brasileiros, isso é que eu queria tranquilizar, chamar atenção que nós vamos chegar lá. Essa pergunta da Marcela, ela compreende na questão da vacina de termos igualdade, de todo mundo ter acesso, de que a gente tenha esse SUS que consiga imunizar a população, por isso a gente trouxe essa pergunta nesse contexto das desigualdades para que a questão da vacina não seja mais uma inequidade e sim mais um processo, uma iniciativa para que a gente tenha equidade de ações para promover a saúde no país. E aí, diante disso, tem outras perguntas também aqui para a gente em relação ao SUS, à pandemia, e eu passo a bola agora para o doutor Rômulo, porque dentro dessa questão, se a gente tem uma segunda onda aqui no país, os agravos, a situação de desigualdade social seriam piores? Essa é a pergunta que aparece aqui para a gente da nossa audiência. O que nós estamos observando a partir do que ocorre na Europa é que nós estamos vivenciando lá na Europa, em função do outono e a proximidade do inverno, um aumento dos casos, mas eles são menos letais, ou seja, eles têm um aumento de casos, mas agora com casos graves em menor proporção e também óbitos em menor proporção, mas está no início, mas ainda precisamos observar como ele vai se comportar tanto na Europa e ao mesmo tempo se nós vamos ter também uma nova onda no Brasil. Quero crer que sim, porque não teríamos nenhuma situação muito especial que nos protegesse do comportamento da doença aqui em relação a isso. Agora, nós já temos um estoque muito grande de problemas. Veja, por exemplo, nós estávamos conversando sobre vacina, em termos de população obesa, temos um resultado recente agora do IBGE, estimando que a proporção de obesos no Brasil é de 26,8%, cerca de 56 milhões de pessoas, uma proporção inclusive maior entre mulheres, e como Maurício citou, uma população muito maior entre os mais pobres. Temos em relação a pessoas com mais de 65 anos no Brasil, cerca de 10,53% da população, ou seja, mais 21 milhões de pessoas que são mais vulneráveis, dentre os mais vulneráveis para os casos mais graves da doença. E também, em relação às comorbidades, foi feita uma estimativa por um grupo de pesquisadores ingleses, que no planeta, cerca de 22% da população possui comorbidades, 11 tipos de comorbidades vinculados àqueles casos mais graves da doença. Então, é claro que no Brasil, a nossa população de vulneráveis, ou mais vulneráveis, implicaria que alguns deles inclusive acumulam esses fatores de risco, como obesidade, como comorbidades, e também serem mais velhos. De qualquer forma, é uma população muito grande, o que demanda para nós já uma logística de atenção e também, no caso da vacinação, grande, ampla e complexa. Nós temos competência instalada, mas precisamos de mais coordenação, precisamos ter mais atenção aos mais vulneráveis. Nós temos uma população indígena que, do ponto de vista de proporção, está sendo duramente atingida pela doença, nós temos uma população mais pobre e que tem um efeito simultâneo, tanto da doença, quanto das formas mais graves da doença e também os efeitos sociais e econômicos da doença, também de uma forma muito mais acentuada que a população que não se encontra nessa situação. Então, nós temos um desafio já muito grande com esta onda e, obviamente, dependendo como a próxima onda se comportar, essas condições podem se agravar e vejam que acontece uma coisa curiosa, mesmo os municípios que tiveram o melhor desempenho, como, por exemplo, Belo Horizonte, o Niterói, a região metropolitana do Rio de Janeiro, eles têm um desafio muito grande porque existe uma população de suscetíveis também muito grande nesses municípios. Então, no momento que vem a segunda onda, essas populações estão mais vulneráveis para contraírem a doença. Maravilha, a gente já está caminhando aqui para o final, para o encerramento do nosso boletim, então já vou pedir para a gente fazer agora mais uma rodada das considerações finais e a gente abordou durante todo o programa aspectos, os problemas, os desafios. Eu gostaria de encerrar da gente trazendo argumentos, ações, ideias, iniciativas bem-sucedidas para que a gente possa superar esse momento de crise humanitária. Eu começo, então, com o doutor Maurício, por gentileza. Bem, não é fácil, claro, propor medidas, como você está colocando, mas eu posso citar alguns exemplos, por exemplo, no Brasil há uma série de iniciativas, a própria Fiocruz tem uma série de iniciativas de apoio à questão da COVID que vai desde o desenvolvimento de tecnologias e diagnósticos, a participação no processo da vacina e desenvolvimento da vacina e possível fabricação dessa vacina, até observatórios de informação para manter a população, interpretar as situações em relação à COVID. Aqui em Salvador, nós fizemos uma rede de pesquisadores aqui do nosso centro com pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, criar uma rede chamada Rede COVID, que tem um website, que faz revisões, que estuda, que se posiciona, que interpreta dados, que produz modelos, na tentativa de ajudar a sociedade a entender a complexidade dessa epidemia. É uma epidemia que todos nós estamos aprendendo, mas, evidentemente, precisa esse aprendizado ser compartilhado, ela não acabou ainda, ela está em curso, nós já aprendemos um bocado de coisa, mas não sabemos outros tantos, tem muitas questões que estão em aberto, então, é importante a manutenção desses grupos com formação acadêmica e que tenha capacidade de interpretar esse conhecimento para colaborar com a sociedade, com os fazedores de decisão, com os gestores públicos, no sentido de difundir a questão da pandemia. E, na questão, agora, eu queria aqui realçar, só para terminar, que os movimentos e aqueles mais vulneráveis da população, eles estão se organizando também, isso é muito interessante, você vê uma grande movimentação dos indígenas e uma movimentação de solidariedade também em torno, indígenas, os quilombolas brasileiros têm um movimento de autoproteção, de ativar sistemas de informação, de autoproteção, os prisioneiros, o Brasil tem uma das maiores populações prisionais do mundo, em torno de 800 mil pessoas, quer dizer, grupos de advogados nacionalmente se solidarizaram para tentar requerer liberação de presos, se conseguiu, não muito, em torno de 30 mil presos foram soltos precocemente relacionados com essas solicitações relacionadas com a pandemia, mas são populações extremamente vulneráveis que estão se organizando, participando ativamente para que haja e amplie as redes de solidariedade, de apoio para que a gente possa passar esse período de maneira mais duro, de maneira mais rápida possível. Ok, muito obrigada, desculpa interrompê-la, que a gente já tem cinco minutinhos para a gente encerrar e precisamos ouvir agora o doutor Romulo e por final o doutor Paulo. Por gentileza, doutor Romulo. Eu creio que a questão mais importante agora é produzir mais convergência nos vários desafios que nós estamos vivenciando. Se discute a questão da vacina, mas na verdade nós ainda vamos ter um longo período antes de termos uma vacina disponível e eficaz, não só pela complexidade da produção e do ato da vacinação, mas também porque nós estamos vivenciando níveis muito altos de transmissão da doença e ainda níveis muito altos de óbitos como consequência da doença. Então nós precisamos de mais convergência. Mas convergência implica um maior diálogo político obviamente, mas implica também o uso de evidências científicas de uma forma mais adequada. Eu e o Maurício publicamos nessa semana numa revista internacional, uma revista do Lancet, justamente uma carta chamando a atenção para isso. É importante utilizarmos a boa informação científica e a informação científica de forma adequada para produzir racionalidade nesse debate. Neste momento, o momento é um momento de muita tensão e portanto um momento de argumentos muito apaixonados. Nada contra a paixão, mas é fundamental que nós façamos as escolhas mais bem intencionadas possíveis, baseadas no melhor conhecimento que nós acumulamos até agora. Isso está faltando no Brasil. Isso está faltando no nível federal, mas falta também no nível estadual e no nível municipal. Então, nós precisamos de mais concordância para que nós, brasileiros como todos, possamos estar melhor no contexto de crise que está em curso. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês neste debate. Obrigada. Doutor Paulo Bus, por gentileza. É muito difícil falar depois de dois craques, não é? Me deixaram por último, eu levo desvantagem nisso, porque o Paulo e o Maurício deram dois recados perfeitos. Eu assino embaixo e quero só assim dizer que eu acho que são as duas mensagens centrais que eu até tinha pensado falar, na verdade, nessa mobilização comunitária, que foi a linha que o Maurício adotou, mas o Rômulo me fez também, também me fez ver que importante é. eu quero de qualquer forma ficar nesse campo que você pediu experiências bem sucedidas. A gente tem diversas comunidades que se organizaram aqui no Rio de Janeiro e com recursos públicos repassados a elas, porque o poder público tem que se relacionar com as boas ONGs, as boas associações de moradores das comunidades pobres. Assim, nós vamos fazer chegar a uma proteção do dia a dia muito importante ali. E agradeço também o Canal Saúde. Um grande abraço, Maurício, um grande abraço, Romulo, queridos amigos. Estou com muitas saudades de vocês, com certeza. Um grande abraço nosso também. A gente agradece imensamente a participação, a troca de conhecimento, de informação aqui com a gente. Somos só gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. E você, fique com a gente. acompanhe nossas redes sociais, mande sua pergunta, participe. Você também pode ficar bem informado ouvindo o podcast Corona Fatos, disponível no site do Canal Saúde e nas plataformas digitais. A gente se encontra amanhã, às três da tarde, no Canal Saúde Oficial do YouTube, com mais uma edição especial do Boletim Corona. A gente vai falar sobre as ferramentas para o combate à Covid-19 nas fronteiras. E às sete e meia da noite, a gente espera na TV. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí se inscreve, e Wella e lá e aí Obrigado.